Rá-vá-di-ná-dá, rá-ga-di-ná-dá Yá-vá-vá-vá-vá-vá-vá Yá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá E aí, orifí, pichoró, em mena simbensé extra Má-pír, má-pír, chá-gyé-lé-lé-lé-fó-pú-tá-dí Se cálilu tú-vó-tá-r, ó-di-vó-bú-cá-dí Ó-di-vó-bú-cá-dí Má-pír, má-pír, chá-gyé-lé-lé-lé-fízer Se calhe luto, amai Lili policia, opa Lili policia, opa Oia, lavado, chague, lele, ya, perrava Oia, vere, se balai, meto, te becava Calie, peparnie, pavar, java Coz, love,le, ya, perrava Coz, love,le, ya, perrava Coz, love, vecava Ai, acho a Mirazim, vou Mirazim e Penol Samo, é família que é Xenoiro Oitura no pilono, a Niburna pechardou Oitura no pilono, a Niburna pechardou A Niburna pechardou